Olá, galerinha! Hoje nós vamos para a nossa quinta aula de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental, tá bom? Hoje nós vamos ver um texto, que é um poema, e dentro da gramática nós vamos ver as sílabas. Um assunto novo hoje. Então, vamos lá. As sílabas são parte de uma palavra. Por exemplo, ela pode ter somente vogal ou ela pode ter consoante com vogal, tá bom? A gente vai estar vendo isso hoje. Sílabas. Aqui está o nosso lindo alfabeto que a gente deu uma olhada e estudou bastante, não foi isso? Então, aqui é o seguinte, o conjunto de sílabas vai começar com a primeira consoante do alfabeto, tá bom? Então, a letra B é a consoante que vai formar a primeira família de sílabas, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Por exemplo, sílabas. Um exemplo que a gente pode dar é a palavra amor. Quando a gente pensa assim, a palavra amor, então, quando a gente separa a palavra amor por sílabas, então, a vai ficar em um cantinho e mor vai ficar no outro. Então, separa o outro. Aqui é a primeira sílaba da palavra, que é formada só por uma vogal. E aqui está a segunda sílaba da palavra, que é formada por uma vogal e duas com só antes. Então, as sílabas são isso, são separar as palavras, é separar por partes a palavra, tá bom? Então, outro exemplo é a palavra bolo. Hum, delícia, não é verdade? Oh, que gostosura! Então, bolo. Quando a gente pronuncia, na nossa própria pronúncia, dá para diferenciar as sílabas. Por exemplo, boló. Não é assim que a gente fala? Que a gente dá para separar? Então, aqui separando assim, ficou a primeira sílaba é o bó e a segunda sílaba é o ló. Beleza? Então, aqui nós separamos a palavra. Primeira sílaba, segunda sílaba. Então, sílaba é isso, a separação. E dá para a gente identificar isso pela nossa audição, quando a gente para para escutar a pronúncia da palavra, tá bom? Então, isso aqui está um poeminho de Vinícius de Moraes, que eu gosto muito, que dá para identificar as sílabas neles também. Vamos lá ler? Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Então, esse aqui é um texto, um poema de Vinícius de Moraes. Então, vamos ver se vocês prestaram atenção e vamos responder essas perguntas que tem no texto. Leia o título do poema. Nós falamos que o título do poema era As Borboletas. Quem é o autor do poema que eu falei? Oh, muito bem, Vinícius de Moraes. Esse aqui foi o nome de quem escreveu o poema. E o poema falou sobre o quê? Sobre as borboletas, não é verdade? Até porque o título é esse. As borboletas. E do que as borboletas azuis gostam? Hum, vocês não prestaram atenção? Vocês não viram isso? Vamos voltar lá no poema para ver. Borboletas azuis gostam muito de luz. Hum, então cada borboleta de cada cor gosta de alguma coisa. Azul, por exemplo, gosta muito de luz. Então, essa é a resposta da nossa pergunta. Do que as borboletas azuis gostam? Elas gostam muito de luz. E quais as cores das borboletas? Que fala no texto. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Essas são as quatro cores que são utilizadas no nosso pórima por Vinícius de Moraes. Então, fiquem bastante ligados quando vocês verem um poema ou algum texto. Ou então, quando alguém contar alguma historinha para vocês, vocês precisam escutar os detalhes da historinha. Porque senão vocês ficam perdidos. Na verdade, a gente tem que prestar atenção contra os outros falam. Não é não? Então, agora vamos para as nossas sílabas. Então, aqui está a nossa primeira família de sílabas. O BÁ, o BÉ, o BÍ, o BÓ e o BÚ. Vejam bem. É a mesma consoante. A letra B, está vendo? E são aqui todas as vogais. Então, vocês vão colocar a mesma consoante para todas as vogais. Então, B e A, BÁ. B com E, BÉ. B com I, BÍ. E é assim até chegar no BÚ. Entenderam? Então, a mesma consoante e segue a sequência das vogais. Então, esse aqui é o primeiro conjunto de sílabas que a gente vai ver. Vocês entenderam, né? Bonito se vocês não tiverem entendendo. Muito bem. Então, BÁ, BÉ, BI, BÓ, BÚ. Agora nós vamos ver separadamente cada um, tá bom? Para vocês fixarem bastante na cabeça. Vamos lá. O primeiro da família toda é o BÁ, que o A é a primeira vogal, não é verdade? Então, vamos lá. Quando a gente fala BÁ, a gente pensa em baleia. Na baleia, a primeira sílaba da palavra baleia começa com BÁ, B com A e aqui também, B com A. Então, a primeira sílaba da palavra baleia é o BÁ. Esse C super grande aqui. Então, depois do A nós temos o E. Então, vem o BÉ. De bezerro. B com E e B com E. Certinho? Então, A, E, agora nós vamos para o I. Então, vamos para o B. O B vem de BIGÓDE. Quando os meninos crescerem, vão ter BIGÓDE e BARBA. Então, BIGÓDE começa com o B e o I. É a primeira sílaba da palavra. Vejam bem. BIGÓDE. Então, se fosse separar a palavra toda por sílabas, ficaria BI, a primeira sílaba, o GÓ, a segunda sílaba e o DI, a última sílaba e terceira, tá bom? Então, isso são sílabas. Então, a primeira sílaba que a gente está vendo hoje é o BI. Joinha? Então, depois do BI vem o BÓ de BORBOLETA. Vejam bem. Na palavra BORBOLETA, nós encontramos o B e o O duas vezes. O BORBOLETA. Então, o B e o O estão na primeira sílaba e o B e o O estão na segunda sílaba. Então, isso também acontece com muitas palavrinhas. E por último, mas não menos importante, o BU. De BULI. Aquele negócio que nossa mãe usa para colocar o chá ou o café dentro, para deixar bem quentinho, é o BULI. Então, a primeira sílaba também do BULI é o B e o U. A primeira sílaba são esse conjunto de duas letrinhas. A consoante B e a vogal U. Então, BULÉ. Então, aqui está também nossas sequenciazinhas dessa família do BAB e BIBOBUM. Então, ele pode ser encontrado tanto em letras maiúsculas e minúsculas, como em letras cursivas e de imprensa. Então, você vai encontrar em tudo que é palavra, de qualquer forma, tá bom? Então, vocês precisam identificar as sílabas e saber separá-las, tá bom? Então, vamos repetir mais uma vez. BÁ, BÉ, BI, BO e o BU. Então, essa daqui é a primeira família de sílabas do nosso alfabeto. E aqui nós temos uma pequena atividadezinha só para fixar na mente de vocês. Vamos lá. Observe as figuras e complete com as sílabas BÁ, BÉ, BI, BÓ, BU. Então, aqui nós temos algumas coisas que começam com essas sílabas. Por exemplo, BÁ, LÁ, BÁ, LÁ. Escutem o som da palavra. BÁ, LÁ. Vocês acham que começa com que sílaba? Então, assim também com BÓ, 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 BÉ e BÍCO. Aquilo ali é um bico de pato. Então, vamos lá. BÓ, BÁ, começa com a sílaba BÁ, que é o B e o A. BÓ, começa com a sílaba BÓ, que é o B e o O. Então, vejam bem. A primeira sílaba de BÁ é o BÁ e a primeira sílaba de BÓ é o BÓ. Então, essas duas palavrinhas começam com essas sílabas que estão pedindo aqui, não é verdade? Assim também com a BÓ, LÁ. Vejam bem, se bota, começa com B, com O. Então, bola que tem o mesmo som no início vai ser também com B e O. Então, aprendam bastante a escutar o som das palavras, tá bom? E B, B? Hum, B, B. Olha que coisa. B com E e B com E. Então, são as mesmas consoantes e a mesma vogal, formam uma palavra. Então, aqui nós temos a primeira sílaba, que começa com B com E, e a segunda sílaba também é B com E. Então, isso também pode acontecer, tá bom? E aqui nós temos o BICO. O BICO começa com o B e o I, é a primeira sílaba da palavra. Então, a primeira sílaba está aqui, BICO. Então, cada uma dessas palavrinhas começam com esse conjunto de sílabas. Tá vendo como é simples? Pois é, só vocês prestarem bastante atenção. Então, nossa aula de hoje vai ficando por aqui, com o primeiro conjunto de sílabas que nós vimos hoje, tá bom? Então, as referências que eu utilizei foi com o livro da coleção Eu Gosto Mais, de Língua Portuguesa, do primeiro ano. E na escola a gente aprende, que é um blog que tem, que eu gostei bastante, que é onde eu tirei o poema. E as imagens vieram do Google. Então, é só vocês entrarem lá que acham tudo. Até a próxima aula. Beijão. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.